Olá turminha! Hoje a gente está andando de uma espécie aqui, e tem uma rica aqui muito linda. O trapo das casas estão ainda cheio de neve, olha. Vbie-liz! Vamos fazer corrida, vamos fazer corrida. Vamos. Calmente. Oh amig Don gut! E aí E hoje vocês vão treinar um pouco de patins? Trouxeram patins? Sim! Aqui, em frente à escola A escola é lá, Leandro, do outro lado Eu quero andar de patins Quer andar de patins? Quero Depois vamos nos arrumar Estamos preparativos Já estou calcando Está frio, filha? Um pouquinho, né? A mão da mamãe está quase congelada Vocês estão agitadas, né? O sangue está agitado e não sente tanto, né? A Alícia está ali, de patins Ou de bicicleta Com sua bicicleta frozen Está molhado aqui? Deve ter choveu, né? Nevou Oi? Eu vou ver como a Laís vai ficar É, né? E depois é tu Tchau, tchau Tá bom De patins da Laís Ali é o instrutor, né? O instrutor não colocou o equipamento de segurança Da criança O equipamento de segurança sou eu É, equipamento de segurança é ele E a Alícia está só seguindo, né? Vamos ver se a gente tira essas rodinhas aí Para andar de bicicleta sem rodinha, né? Pega na mão congelada do papai Você não congela Olha a minha musiquinha A mão congela A mão congela E a boca também Ela já está toda rasgada Não se engane Está frio nela lá Está frio? Tá Um bocadinho Um bocadinho Um bocadinho Tá bom Nota, fala lá Nota, fala lá Eu e a Alícia estamos narrando, né Alícia? Né? E agora? Eu não sei o que é isso, mas o... Tu não sabe o que é narrar? É contar o que está acontecendo Ela vem com o instrutor O instrutor que não gostou, né? Mas a coisa dela é o instrutor É, né? A coisa dela é o instrutor É, né? Tem certeza Tem certeza? Vamos treinar A mão da mamãe também já está congelando Eu quero ver, mas depois fazer sozinha É, né? Depois é tu, né? Vem lá lá sozinha, pai Vai Olha lá sozinha Chegaram Olha a vez da Alícia Quem vai narrar comigo agora é a Laís Né? Vai E o instrutor está mais calmo? Acha que está? Vai 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 É É as rodinhas, né? É E a mão está congelando Frio 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 Salve Frio 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 E aí, Alícia? Não dá pra ir sozinha? Olha, Alícia! Olha, Alícia! E aí? E aí? Legal! E aí, pessoal? Tá muito frio, então a gente não vai ficar aqui muito tempo no vídeo, porque tá muito frio mesmo. Tá muito frio? A mão tá congelando. Lá tá uma neve nas casas e tá muito frio. Tá muito frio. Depois a gente vem mais, né? Sim. Pra muitos de vocês, não sei, com um sol, né? É, né? Pois beijinho! Coração! Beijo! Quão! Tchau! Tchau!